11 medalhas para o Brasil no Aberto da França, na cidade de Chartres, entre a disputa do Mare Nostro, no final de semana, e o início do Sete-Cole, que começa amanhã em Roma. Se a gente analisar os resultados, você até vai ver, não só pela qualidade dos atletas presentes, mas até a quantidade de atletas em países, o Aberto da França ficou devendo, ficou abaixo das outras competições. Mesmo assim, eu achei que o Brasil teve excelentes resultados em várias provas. Não há dúvida de que Leonardo de Deus foi o melhor nadador do Brasil, disparado, duas vitórias, uns 200 costas e 200 borboletas nas duas, fazendo o melhor tempo dele na temporada e em temporada. Na temporada, todo mundo sabe que é o melhor tempo dele este ano, e em temporada é o melhor tempo dele na carreira, sem estar descansado, pulido. 200 costas e 200 borboletas, que inclusive, ele mesmo sabe, até conversei com ele, focado, sabendo que o Sete-Cole começa amanhã, vai ser muito mais difícil, mas ele está animado, porque vai nadar contra alguns dos melhores nadadores, já vai ser um aperitivo do que vai acontecer no Campeonato Mundial de Guanju. No Brasil, eu acho que outras boas coisas que aconteceram no Aberto da França, voltamos a vencer o 100 metros de estado livre, tínhamos vencido o 100 livre em Barcelona com o Breno Correia, agora foi a vez do Marcelo Quereguini, nadando para 48, o Marcelo Quereguini, que eu já tinha até comentado, que ele está com uma pequena lesão, vindo do training camp lá da Turquia, mas ele empatou com o melhor nadador francês, o Merdi Metelar, muito mais rápido nos primeiros 50 metros o Quereguini, e muito melhor o Metelar na volta, e os dois tocaram juntos 48 e 83, para mim, uma marca muito boa para a época, para o treinamento, e para o que tem acontecido. Metelar, no dia anterior, para você só se ligar, ele fez 51-44 de borboleta, e todo mundo focado a caminho do Campeonato Mundial. Eu acho que ainda há de destacar, nas disputas do Aberto da França, o excelente resultado de Jennifer Conceição. Ela voltou a vencer os 50 metros do peito, até aí nenhuma surpresa, voltou a nadar para a casa de 50, até aí nenhuma surpresa, mas nadou sem peito para 1-08-34, me parece, muito próximo do melhor dela, que é 1-8-27, e olha, em temporada, isso é muito bom. Talvez esteja exatamente na hora da Jennifer nadar, para aquilo que ela tem que nadar, que é uma nadadora de 30 nos 50 metros do peito, 30-42, que é o recorde sul-americano melhor marca dela, e não é nadadora nem para 1-7, nós estamos falando de uma nadadora que deveria estar nadando, talvez até para 1-6. Tomara que esse 1-8-3 do Aberto da França tenha motivado ela, que ela possa continuar progredindo e consiga o resultado. O Brasil teve dobradinha nos 50 peito masculino, João Gomes e Felipe Lima, no dia anterior o Felipe não nadou sem peito, optou por ficar de fora, até pela sequência de competições que tem feito, mas nadou nos 50 peito. O João Gomes acabou ficando com a medalha de prata, nos 100 metros na do peito. Ainda entre os resultados do Aberto da França, eu acho que tem que se falar também no Breno Correia, que levou os 200 metros de nado livre, 1-47-83, ficou em terceiro nos 100 metros de nado livre dessa vez, até mantendo uma certa consistência, e o Brasil teve 4 nadadores na final mais uma vez. Aliás, o bom também foi de que o próprio André Calvelo, a primeira vez nada na casa dos 49 segundos, nadou nas eliminatórias, pegou a final bem, mas é a primeira vez com o André Calvelo na 49 em temporada, o que eu acho que é bastante expressivo. A competição, de uma forma geral, não teve o mesmo padrão e os mesmos resultados que nós tivemos nas etapas do Mário Nostrum, mas foi uma competição importante, porque o Brasil ali, figurando em várias provas, conseguindo bons resultados. O Quereguini sai extremamente confiante, principalmente por ter vindo de uma certa lesão, que teve durante o treinamento, agora consegue os 100 metros de nado livre, e ele ganhou os 50 livros no dia anterior, a marca não foi tão boa, esse 22-3, para ele, para essa época, acho que foi suficiente. E uma das coisas, entre os nadadores que não foram bem, eu acho que vale destacar o caso do Murilo Sartori. O Murilo Sartori, que ganhou essa oportunidade por estar presente, e é um mérito pelo que ele fez no Troféu Brasil, foi o quinto colocado dos 200 metros da drift, teria até direito de ir para o revezamento de Guanju, e fez a opção de não estar na seleção. O COBE e a CBDA identificaram que era importante colocar o Murilo Sartori em uma competição de nível mundial, até para ganhar um pouco de experiência. Então, ele fez alguns dias de training camp em Osh, na Itália, participou do Aberta França, e participa nesse final de semana do SETCOL na Itália. Entretanto, lá em Chartres, ele sentiu os sintomas de dengue, todos os sintomas de dengue, durante os dias ali, e acabou afetando. Tanto que ele nadou, os 200 metros de lado livre, caiu para a final B, e na final B não foi nada bem, fez uns 53. Uns 400 livres, foi até retirado da prova, já se fez o exame, parece que não tem dengue. E o Sartori, que é natural de americana, e nós vivemos um surto de dengue americana já há alguns meses. Então, toda e qualquer identificação de algum sintoma, a gente fica logo preocupado. Mas não é, já ficou identificado, talvez uma pequena virose, tomara que ele se recupere, atento de poder fazer uma boa performance nesse final de semana. Há um grupo brasileiro que saiu direto do Mare Nostro para a cidade de Roma, na Itália, no caso, é o Bruno Fratos. Há um grupo que ficou treinando em Hóstia, na Itália, aí está o Etienne Medeiros, o Guilherme Costa, o Diogo Vilarinho, e este grupo que participou do Aberto da França. Todo mundo se reunindo, todo mundo já está em Roma, no dia de hoje. amanhã, começa o Set Call e fechando, não só o giro do Brasil pela Europa, mas as competições internacionais de mais relevância antes do Campeonato Mundial. E olha, esse Set Call promete, lá vão estar alguns dos melhores nadadores, lá vão estar aqueles que talvez sejam os maiores medalhistas, com exceção dos americanos, está todo mundo no Set Call nesse final de semana. Fique ligado, de sexta até domingo, e a gente volta aqui, depois da competição, com o balanço geral do giro do Brasil pela Europa e a análise do Set Call. A gente se vê. Até lá.